Fala galera, meu Deus, Pedro Gamer aqui E como vocês estão fazendo um vídeo pro canal E como vocês podem ver, eu já tenho outra aula É... O carro tá ali Talvez, depois 6 horas, na hora que eu voltar Talvez tenha vídeo da piscina Talvez... Não tenha, não sei Sei lá, mas eu sei que hoje vai ter vídeo na escola Galera, eu... Hoje... Hoje eu tô um pouco gripado Um pouco gripado Não sei do que, acho que foi De me tacar na piscina ontem Por um desafio e ter que me tacar E... Eu vou mexer aqui no computador Rapidão Só pra ver algumas coisas Só pra ver algumas coisas, galera Aqui, deixa eu levar aqui um negócio Agora... Eu só queria... Pra avisar pra vocês aqui mesmo Que... Eu não vou fazer muita coisa nesse vídeo aqui Porém, não vai ser... Um vlog muito grande Lembro que meu telefone não aguento Uns 10 minutos de vlog Mas se vocês gostaram, deixe teu like favorito Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos E... Falou!